Gente, zerei a vida. Apenas. Oi, gente! Tenho companhias. As baladeiras é tudo. Gente, as meninas me deram um trabalho outro dia aí, ó. Ah, gente! É, tive que ficar cuidando, sabe? Gente, vocês não sabem de nada. Vocês conhecem o Lu, né? Não preciso falar nada. Super santo. E aonde a gente tá indo? Show da Ivete! Eventa colestão. E vai ser super legal. E a gente tem hora marcada com Viveta antes do evento. Sim, super exclusivo, né? A gente vai atrasar um pouquinho, mas é São Paulo, né, gente? Mas a gente vai chegar. A gente vai chegar. E é isso, então. A gente tá indo agora e daqui a pouco eu volto. Até logo. Gente, chegamos aqui, então. Olha quem tá aqui! Olha ele! Olha ele! Dá oi, Pepe! Oi! Oi! E, gente, vamos começar os trabalhos, porque a gente não é obrigado, né? Daqui a pouco a gente vai lá entrevistar a Ivete, lá ver, tirar foto com a Ivete. Você tem que dizer que você quer começar os trabalhos agora, antes da gente... Eu quero, gente. Tem uma sangriazinha básica aqui, ó. Tchau! É leve, não é, moça? Ah, então. Uma pra cada um, por favor, tá? Então é isso. A hora que a gente entrar, eu volto. Eu tô, por quê? É. Porque eu tava no snap e eu não morro. Ah, eu tô vlogando porque eu vou fazer vlog do final de semana. Vamos pra luz. Tem uma tempestade lá várias coisas. Aqui, ó. Na festa da Nina, eu só consegui dar oê. A hora que eu voltei, ela já não tava mais. Não, é. Fui rápido. É. Visita de médico. Que é milha, que é branca. E ó, a gente precisa marcar de gravar ainda. Não, nunca a gente grava pra gravar. É, a gente só fala, na verdade. Não combina. Gente, a gente grava assim, ó, vlog. Quanto combina a gente já combinou uns três vezes, né? Assim eu... E não gravamos nenhum? Mas tudo bem, uma hora sai. Calma. Rodrigo tá aí também. Tá. Olha, olha, duas taças. É. E animada pra ver, Ivete? Muito! Muito! Vai ser demais, gente. Vai, gostei. Gente, zerei a vida. Apenas. Viveta aqui. A gente vai curtir em Nova Iorque ainda. A gente tá azendo, né? Né, Rafa? Vamos curtir em Nova Iorque. Já fotografei até com o Rafa em Nova Iorque. Acabou. Beijo, amor. Obrigado. Beijo. Fala oi, Luísa. Oi, Luísa. Fala oi, Fê. Oi. Nossa. Fala oi, Pê. Oi. O que você não tá esperando pra ver, Pê? Eu tô esperando pra ver Ivete. E você, Fê? Ivete, com certeza. E você, Lu? Quero ver Ivete. Dá potente. Dá potente. Dá potente. Dá potente. Arerê, queridinho. Vamos dar arerê com ela. Arerê. O Robin, o Robin, ela vem com vocês. É! Não levanta. Agora eu tô toda sujeita, sem o tempo. É obeso! É humana. É humana. Muito bem. E o coração daquele jeito abra Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria Oh, 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 alegria, alegria Oh, 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 alegria Oh, 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 oh Pô, ele vai fazer isso de novo, agora é o que o filme Ela deu tchau pro meu vídeo e não pro do Lugo Ela deu tchau pro meu vídeo e não pro do Lugo O que é isso? Oi, até parece que eu tô combinando, oi a unha maniga, oi essa ficou com a unha E aí, tem vida e não acelou a falar, esse é um amigo Esse é o meu prêmio E esse é o meu prêmio E esse é o meu prêmio E esse é o meu prêmio Arrasou, não já não me lembro E seu nome? Louca Louca Ele é uma fofa, Marjorie Eu não preciso dizer isso Porque é carlosíssima com a gente Tchau Gente, que vergonha Ninguém merece Oiê Bom, gente Hoje eu não vloguei nada o dia inteiro Porque eu não fiz nada o dia inteiro Eu morri de ontem, nossa senhora E eu tinha que descansar Porque agora eu tenho a festa da Auslander Deixa eu mostrar o convite pra vocês Nossa, tá aqui o convitinho E festa fantasia Então tem que ir mais cedo Pra toda a preparação E se maquiar E se arrumar Daqui a pouco eu mostrei pra vocês Do que que eu vou E é isso Tô com um pouquinho de sono Porque eu não consegui dormir muito Mas... Tudo bem Estava separando aqui Olha a quantidade de coisas que eu tô levando Pra fazer as maquiagens e tudo E é isso Levo vocês comigo É um vlog do final de semana geral Então, bora lá Festinha da Auslander E bora começar a produção Começar com o Cerito Que vai ser o quê? Eu? Vocês vão ver já já Hum, segredos Pedro Secrets Trouxe um mundo real de coisas, gente Vamos ver se vai dar certo Vai sim Porque a gente tem que se virar Então... Lógico que vai dar certo Tudo pode dar certo, pô É, vamos ver Gente, no final sempre fica correria, né? Eu vou assim, ó De pirata, basicão Eu queria uma roupa fresca Porque tava um calor do capeta E aí, o que aconteceu? Esfiou E a pessoa vai nu Não, tô no automóvel Eu não tô no automóvel Ficou da hora, né? Olha Não tem nem mamilos Tô no E é isso Estamos prontos Encontrar o Rodolfo Para ir pra festejar O que você tá tentando fazer? Tô tentando pegar alguém E falar Ô, olha aqui Tipo assim Mas só que ninguém olha Numa mão sangrando Pra fora do carro Ninguém olha Aqui, ó Um casal Não olhou Merda Todo mundo chegou Olha a Lude Pocahontas não é Pocahontas É Robin Hood Ó, tem o Pocahontas Pocahontas é boa E o da Fê? É gata sexy Gente, ela tem rabo Esse Fê E Corradinho Walking Dead Nossa Essa viradinha ficou mara Mamilos polêmicos Vai ser o que eu ver chegou, gente Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.